Já para os segurados que já estavam filiados à Previdência Social na época da emenda constitucional, criou em seus artigos 15 e 20 cinco regras de transição. E aqui estão todas elas, não vou repetir a fundamentação aqui, mas quem acessar a sentença que eu vou deixar aí disponível, por meio de um link na descrição do vídeo, irão ler aqui com calma todas as regras de transição para que vocês compreendam com mais facilidade. Dito isso, agora nós vamos ver a fundamentação, agora que vocês já entenderam aqui por que o juiz concedeu essa aposentadoria para essa pessoa. Por tudo isso, diz o julgador, diante do exposto, eu julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS, aqui citado como requerido, a reconhecer e averbar o tempo de contribuição de 1991 até 1999 e pagar as diferenças devidas na revisão do benefício de aposentadoria por idade, desde a DIB, a data de entrada no requerimento, tudo isso com juros e correções monetárias e por fim condenou o INSS a pagar os honorários advocatícios. Uma sentença digna de ser repercutida aqui em nosso canal e é por isso que nós estamos gravando essa aula para vocês. Agora me diga uma coisa, você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui? Repercuta o seu entendimento aí nos comentários. Para mim é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês.